obrigado a você pelo comentário quero dizer pra rapaziada que me conhece eu sou Jossão Nascimento e eu vou realizar o seu sonho que é tocar esse instrumento, legal? então se você sonha em tocar esse instrumento, Cavaquinho, em 2023, chegou o seu momento continue seguindo aí no TikTok, me acha também em outras plataformas, tem um trabalho muito bacana procure meu contato, lá entra em contato comigo e vem conhecer o projeto Resenha de Malandro na qual você pode aprender a tocar o seu Cavaquinho sem pagar nada, é só você vir pro nosso projeto se você for do Rio de Janeiro, então melhor ainda, me acha aí, venha participar, venha sentar na mesa e ter algumas orientações presenciais, trocar uma ideia, fazer uma resenha, é isso que a gente gosta tô aqui pra te ajudar, legal? Olá rapaziada, Jossão Nascimento, vamos fortalecer o trabalho, me ajuda que eu te ajudo essa é a parada, vamos junto, você vai aprender, só depende de você eu sou a força de vontade, estou aqui pra te ajudar quero ver você fazendo a sua resenha e eu ficar só assistindo e batendo palma tô aqui pra isso obrigação e Obrigado.